Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim transformar esse vestido em uma saia. A Jennifer me deu ele. Ele não serve nela, não serve em mim. Vai ficar lindo. E agora vamos cortar na altura que serviu na minha cintura. Com a ajuda dessa joaninha, vamos passar o elástico em um cos que eu já fiz. É só passar, é super simples. E agora é hora de montar os looks. Que senhora preferida. Tô brincando, eu também adoro costurar. Resolvi montar um look com essa blusa que eu customizei de pérolas, não sei se vocês lembram, tem vídeo aqui no canal. É super confortável, ficou bacana, né? Eu adorei. E aí No segundo look, eu resolvi usar essa camiseta do Capitão América. Eu amo essa camiseta. Ela já tá toda assurradinha. Já usei demais. No terceiro look, eu resolvi colocar um cropped. Um verdinho, sabe? Meio amareladinho. Esse verde é lindo. É um verde limão. E com esse colete que eu customizei. Que tem os adesivinhos de abacaxi todo destruidinho. Eu amo esse look. E o quarto look, esse cropped, que eu quase não uso, né, gente? Fala sério, eu adoro esse cropped. E o quinto look, lá vem eu. Bom, eu resolvi colocar esse coletinho amarelo que eu também customizei. Ele era um blazerzinho, sabe? Bem bacana. Eu adorava também, mas usei bastante. Com esse cropped branco. Bom, gente, é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Beijo, tchau! Tchau, tchau!